Ela pede pra eu socar forte, ela pede pra socar muito forte Pede pra eu socar forte, ela pede pra socar muito forte Dou só tapão na bunda porque ela diz que pode Dou puxão de cabelo porque ela diz que pode Dou soco na costela porque ela diz que pode Dou só tapão na bunda porque ela diz que pode MJSP, ele vai te dar um sacode O mano Tio Dog, que vai te dar um sacode Ela sabe que eu sou casado e quer sentar pra mim Vai minha piroca piranha de trampolim Vai minha piroca piranha de trampolim PC, 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 PC tá pra mim PC, 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 PC tá pra mim PC tá pra mulherada já sabe né MJSP DJ Caio Dog, ele tá de volta Toda mãe, quem cê tá foda Ela pede pra eu socar forte, ela pede pra socar muito forte Pede pra eu socar forte, ela pede pra socar muito forte Dou só tapão na bunda porque ela diz que pode Dou puxão de cabelo porque ela diz que pode Dou soco na costela porque ela diz que pode Dou só tapão na bunda porque ela diz que pode MJSP, ele vai te dar um sacode O mano tio dog que vai te dar um sacode Ela sabe que eu sou casado e quer sentar pra mim Vai minha piroca piranha de trampolim Vai minha piroca piranha de trampolim Pc, 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 PC tá pra mim Pc, 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 PC tá pra mim Vai pc, dma pra mulherada já sabe né MJSP DJ Caio Dogu Ele tá de volta, toda mãe, que cê tá foda